Olha lá, gente, como é bom estar outra vez com mais um episódio de Olha Lá. Olha lá, check it out. Eu sou Orlando, apresentador e também fotógrafo. É, fotógrafo. Aqui a gente tem fotos hoje de Salvador. At the airport, no aeroporto. No aeroporto, no do free. Do free, duty free. Duty free. Duty free. So, this is what we're doing with Olha Lá. I take photographs of different slice of life things in Brazil, show them to you, and you explain things that I don't get. Basicamente, essa é a ideia. É, eu tenho que explicar do meu jeito. Vamos lá. So, this is a picture I took at the farmacia do aeroporto, em Salvador. E aqui se dá parcele em suas compras na do free shopping, em até 10 vezes sem juros. No cartão. Mastercard. So, this is like, as you enter into the pharmacy, it has this big old sign from Mastercard. I'm going to have you describe for us different parts of this sign, ok? Sim, primeiro que, assim... So, let's look at it here. É, é uma farmácia, então vai ter produtos de beleza que às vezes são caros porque são importados e remédios que também podem ser caros. Então, dá para entender o porquê dos 10 vezes sem juros. Porque a tua compra pode ser meio salgada, meio cara no final, né? Então, essa coisa do parcelamento é uma coisa muito brasileira. I've got to ask you about parcelar, parcele suas compras. What's going on with this idea of parcelar as compras? Marcelar é dividir a conta em montantes iguais, né? E você paga por 10 meses, né? Porque são 10 meses que você vai estar pagando, né? So, dividir means that we are taking your total and dividing it up. É, por exemplo, se eu comprei 900 reais de medicamentos e produtos de beleza e divido por 10, vai dar 90 reais. This is such a fun idea. See, in the United States, we don't really have this. No, né? You have your credit card and you have a minimum amount you have to pay. But we don't automatically take a purchase, divide it into 10 equal payments and then promise you no interest is charged if you just pay one-tenth of it every month for 10 months. Exato, porque aqui eles estão prometendo que vai ser 100 juros. Ou seja, são 10 parcelas iguais. So, if something is a thousand dollars, you get a hundred bucks each month without any interest on top of it. Isso é muito bom. And that way you take your television home today. É, ótimo. So, that's what we're doing here. Parcele suas compras na do free shopping em até 10 vezes sem juros. E do free vem dessa palavra duty free, que eu te falei que em português é duty free, né? Que como que é inglês mesmo? It's duty free. Duty free. But it's not, but here it's do free. É, exato. Eles abreviaram de um jeito muito interessante. That's pretty funny. And so this is 10 vezes sem juros. So, it's 10 times without any interest charged. Genial, é fantástico. Yeah, that's really, really. So, say that whole thing for me. Just kind of run me through it. Parcele suas compras na do free shopping em até 10 vezes sem juros no cartão. Wonderful, wonderful. Well, we're still in the same one, but there's some more details here I wanted to pull out. Exato. Esses 10, 10 vezes, nessas 10 parcelas, só são possíveis sem juros no Mastercard. No Mastercard. Ou seja, eles têm um acordo ali com o Mastercard, com essa bandeira, né? So, it must be that they have some kind of agreement going on that if you use your Mastercard, as opposed to your visa, for example, they accept them both, but they'll give you a better deal. E ali a parcela mínima é de 80 reais, ou seja, você vai ter que comprar no mínimo 800 reais para parcelar com 10 vezes de 80. Ah, so that's, I'm going to do my math here. So, if the parcela mínima é de 80, that means whatever you buy has to be at least 800. Aham, exato. Ou seja, a tua conta vai ser meio salgada ali com essa informação, né? Ok. E ali com certeza eles têm um acordo com essa bandeira do Mastercard, porque quando a gente vai agora para o próximo slide, a gente vê que os outros cartões é diferente. Pronounce Mastercard again. Mastercard. 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 Olha só, e aqui está bem pequenininho. Ou seja, se você tem um cartão com outras bandeiras, o Visa, o American Express, ou qualquer outra bandeira, você só tem 6 vezes as parcelas, e o mínimo é 100. So, they're really trying to get you to use the Mastercard here, because the Mastercard you get 10 vezes e uma parcela mínima de 80. E aqui é interessante que eles não falam que é 6 vezes sem juros. Aqui fica meio, né? Também fala, não fala sem juros. You might be charged interest. Acho que sim, acho que aqui nesse caso é com juros. Pretty tricky. How do you say tricky? Pegadinha. Pegadinha. Pretty pegadinha here. É uma pegadinha que a gente vai ver agora, né? A pegadinha nos Estados Unidos. So, thought I'd show you from our North American side. This is a text that I recently received from American Express letting me know that I'm soon going to have to make a payment due. Só 39, né, Orlando? Que beleza, hein? Well, you think the 39, and I'm thinking to my brain, what did I spend 39 bucks on? Ah, não lembro nada disso. So, I went and checked my bill. It was really 350 bucks. Mas a parcela mínima. Yeah, they didn't say minimum payment due. They said payment due. I think they're hoping you're going to just pay 39 bucks, knowing that they can then charge interest for all the rest. Then, as outras 300 e pouco, tem juros. Say that word, pegadinha, one more time. Pegadinha. Pegadinha. So, that was fun because we went to this airport. We saw the advertisement for parcela. Dez vezes sem juros. That is so typically Brazilian. Everywhere I go, they sell televisions, computers, phones. They always divide it up in different parcelas to make it easier. O que ajuda, né? O que ajuda muito. É, é isso aí. That's what we do here in Olhalá. Look at pretty cool pictures and have Andriana give us all those cool details of how it works in Brazil. Thank you so much, Andriana. That was a really fun lesson. De nada. And with that, come back because we've got tons more of these. And in fact, if you subscribe and like and share, then others can see the same thing too. Com certeza. Tchau, tchau. Até mais. Olhalá. 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 Olhalá.